Oi, mamotinhas! Aqui quem fala é a Dinha! E fala pessoal, aqui é o Lucas! E galera, sejam todos muito bem-vindos a um novo vídeo aqui de lar, doce lar, já passou, o seu João, já passou, já passou, já passou, a gente tá em ruim, mas já passou a festa junina, aqui pelo menos na raiada dos mamotos. Pode falar mal de mim pra minha filha, você fique na sua. Minha filha também, eu falo mal, eu fico criando as tretas de família aqui. Moroso! Galera, nós estamos aqui, como vocês podem ver, com Tulipinha, porque nós estamos devendo uma coisa pra Tulipinha, já conversa sobre isso. Você vendo uma coisa pra Tulipinha, meu Deus do céu? A gente já conversa sobre isso, mas antes, já vai deixando aquele seu super like pra minha moto, galera, bora ultrapassar a meta de 5 mil likes aqui no vídeo de lar, doce lar. E, segundamente, gente, é hoje, segunda-feira, que começa a nossa semaninha de encontros lá na Wizard, né, mãozinho? É isso aí, galera! Lembrando que hoje, segunda-feira, tá? Se você tá assistindo na segunda-feira mesmo, né? Lógico. A partir das 6 horas da tarde, nós vamos estar na Wizard Votorantim, tá bom? Todas as informações vão estar aqui na descrição, mais certinho, pra você saber. Depois, talvez, a gente faça um vídeo explicando melhorzinho também. Fica de olho e, se der pra ir, por favor, aparece lá. É isso aí, galera! A gente tá super ansiosos, esperando por vocês. E agora sim, gente, vamos, vamos, vamos conversar, Tulipa. Oi, Tulipa, tudo bom? Gente. Filipinha. Ah, ela é pra uma mineira, né? Oi, Tulipa. Gente, eu sei que a gente, às vezes, a gente fala que não tá perto dos nossos fios, mas, na verdade, não está perto dos nossos fios. É que a gente conversa muito off-record com eles, né, meu amor? É verdade. A gente conversa. Vou dar até um... Ó. Ah, ela tá dando risadinha. Ah, Tulipa, ela é super engraçadinha, né? Ela é nice, Tulipinha. Eu tenho alguma coisa pra dar pra Tulipinha? Calma, mamô. Faz a Tulipinha fechar o olho um pouco, mamô. Faz a Tulipinha fechar o olho. Fecha o olho, Tulipinha. Queira a Tulipinha de costa aí, que eu tenho. Peraí, velho, que ele vai ficar assim. Isso. Escondi. Pronto, tá tudo certo. Escondi. Tá tudo pronto, mamô. Tá tudo pronto. Pode chamar a Tulipinha. Queira a Tulipinha! Tem que ser tão home aqui, né, Lucas do Metro? Pode ser que eu não tenha. Pode ser que... Vai lá buscar a Tulipinha. Pode ser que eu não tenha. Eixe, você trouxe a filha de volta? Agora eu trouxe. Agora eu trouxe. Ah, Tulipinha, estamos aqui. Tulipinha! Estamos aqui pra conversar, né, terceirinho? Parabéns pra você. Tá ficando mais velha. Daqui a pouco fica carenta. O Felipe fez um ano de primavera. Mas já tá muito homemática. É verdade. Ano de Tulipinha. O Tulipinha tem uma primavera. Gente, eu sei que vocês ficam meio chateados que a gente esquece o aniversário dos nossos filhos. Mas que não é assim, que passa rápido. Passa muito rápido esse tempo aqui, galera. Nossa, quase não dá nem tempo de... A gente tá terminando de pensar, de programar uma festa. A gente depende de vocês ficarem lembrando. Desculpa, assim. Desculpa mesmo. Eu sei que no Julinho teve uma festa de arrombas. Mas Tulipinha é a Tulipinha mais simples, né, Tulipinha? Tulipinha teve uma festa na árvore, que é uma festa no mato. Olha que coisa mais linda. Uma festa maravilhosa. E a Tulipinha teve um bolo de aniversário. Bolo de aniversário mesmo. Olha esse bolo aqui de aniversário. Tem até velhinha. Ela tá fazendo cinco anos, segundo o bolo. Mas na verdade não é. É um ano que a velhinha rosa que conta. As azulzinhas são de decoração. Eu acho que pode, né, gente? Vocês crescem muito rápido esse filho nosso, né? Vocês crescem rápido demais, né? E aí, Tulipinha? Tá boa? Deixa eu conversar com você. Eu vou dar uma flor de presente pra ela. E o que você fez pra ela, Lucas? Ela tá brava. Eu falei pra ela uma piada, ela não gostou. Ai, meu Deus. Esse pai de criança, viu? Tulipinha, sabe o que a gente vai fazer com a Tulipinha? O quê? Acho que eu sei o que a gente vai fazer com a Tulipinha. Também vou levar seu bolo embora. Não vai ter bolo também. Não, a gente vai fazer, galera, uma nova loja lá no nosso shopping. Eu estava pensando hoje em fazer um pet shop. Um pet shop. Um pet shop. Então, hoje a Tulipinha vai nos acompanhar, né, Tulipinha? É, vai ser isso o presente da Tulipinha. Tulipinha vai... Cuidado, tem um zumbi vindo aqui em cima, Momo. Tem um zumbi vindo aqui em cima. Não, precisa de Tulipinha, porque a Tulipinha não se dá bem com o Zumbi. Vai andando, vai andando. Tira a Tulipinha daqui. Tira a Tulipinha daqui. Eu vou passar na lojinha de roupas, mamãezinho, antes de passar lá e começar a fazer as coisas. Eu vou comprar o presente pra Tulipinha, Galicia. Ah, legal. Compre o presente pra Tulipinha lá na lojinha. Chegamos aqui na lojinha com a Tulipinha. Vamos ver se tudo bem? Se parece que não tem um acidente. Então, mais ou menos. É, tinha uns esqueletos ali. Então, sabe como é que é, né? Ai, meu Deus. Mas, mamãezinho, já comprei o presente de Tulipinha. Eu vou colocar nela aqui. Tulipinha, espero muito que você goste, ó. Eu vou colocar uma coroa de flores e uma sainha azul. Ai, qual é? Não sei se a sainha combinou muito com as suas roupas, mas ficou linda. Ah, está linda. Ela nunca mais vai tirar esse negócio de flor da cabeça. E eu prometo, Tulipinha, um dia eu vou encontrar aquelas flores diferentes. E vou... Sabe onde tem aquelas flores diferentes, mamãe? Eu sei, agora descobri. Onde? Onde? É naquele bioma de flor rosa. Flor rosa, de árvore rosa. Faz sentido. Meu Deus, tem uma bruxa aqui embaixo. Mamãezinho, tem uma bruxa aqui. Nossa senhora. Meu Deus, desculpa. A gente resolveu fazer esse cemitério Esse shopping aqui, mas acho que a gente tá fazendo Em cima de um antigo cemitério indígena, né Porque o que se fala de muro aqui, gente Nunca é o que falar, viu É tudo defensor das criptas Nossa, você tá peidando perto de mim Pra nossa filha, tá daqui Ah, não é esse espinafre aqui que você me deu Viu, então faz assim, ó Tem efeitos colaterais Mas é bom, solta É melhor soltar do que ficar preso, né Fica preso Ó, onde que vai ser a futura lojinha nova? Vai ser essa lojinha aqui, mozinha? Tem que ser uma lojinha grande Então, como vocês podem ver, né Eu, Lucas, o grande Eu já meio que fiz algumas marcações aqui Pra fazer algumas lojinhas Então nós temos duas lojinhas Tem aqui, que dá pra fazer duas lojinhas Ou uma lojinha se quiser, e aqui A do lado da lojinha de roupa, né Já tá marcadinho Tudo aqui vai ser loja também, tudo do lado de lá vai ser loja também Sabe o que eu tava pensando numa coisa? O pessoal falou muito que a gente esqueceu de fazer provador na loja, né Eu tava pensando em a gente pegar essa aqui e deixar uma loja bem menor Isso aqui pode ser uma lojinha pequena E pegar o finalzinho dela ali e fazer o provador nela, o que você acha? Pode de ser A gente pode fazer isso aqui agora Ah, eu tive mais boas ideias Eu até sei como pode ser o provador já, sabia? O Sérgio já pensou? É muito fácil, muito rápido de fazer Mas eu acho que o pet shop tem que ser grande Mamãozinho vai ser essa loja aqui Vai ser aqueles pet shop grandão Tá, legal Vai ser inteiro aqui Então vamos fazer assim, ó Colocar um chãozinho Subir umas paredinhas E é nóis Aproveitar que tá ficando de dia É nóis Vamos lá E deixa eu matar mais um zumbi Mata aí, mamãozinho E tá bobazinho Fez aqui, gente Subir as paredes aqui do nosso futuro pet shops Viu, ó Tem que deixar desse tamanho Mas se fosse pequenininha Ia ficar mais estranho Não ia ficar pequenininha É, não ia ficar tão legal Eu concordo E eu fiz aqui um provador Ok, gente Minúsculo o provador Mas é um provador Ok, gente É só pra provar roupa Ninguém vai usar isso aqui mesmo Isso aqui é só pra falar que tem É só pra chegar Você prova Testa, vê Tá legal, tá bonito E sai fora Fecha o rolê Exatamente Oi, Tulipa Tulipa, você veio provar suas roupas aqui No provador? Gasta no lugar certo, né? Não é pra provar no meio da loja Como você fez a primeira vez Mamãozinho, você tá roubando coisa da loja? Mamãozinho Não, eu tava no baú Em minha defesa Tava no baú Eu peguei do baú pra mim Então a gente deve ter usado então É Ai, mamão Já colocou os bagunhinhos com o Luiz aqui Só faltou um pouquinho de coisa aqui Que eu não peguei lá Acabou o meu Ah, eu tenho aqui Obrigada, mãe Deixa eu terminar aqui pra você Cuidado daqui a pouco Vai parar de poder voar, eu acho, hein? É verdade Mas aqui Agora não vai também Não tá tão alto assim Ai, meu Deus A Tulipa tá tão fofinha Com essa coroia de flores Tulipia Enfim Mamãozinho Vamos pensar aqui então Na disposição Dos esquemas tudo Eu pensei onde vai ser, Momo Onde vai ser o caixa O caixa eu já pensei Onde que ele pode ser Então, gente Porque nós pensamos assim Da pessoa fazer um fluxo, né? As pessoas entram aqui, né? Aqui é a entrada E aqui vai ser o caixa Pra pessoa, né? Apagar Aqui Aqui é o caixa A pessoa apaga aqui Exatamente A gente tá usando tudo muito branco, Mamãozinho A gente podia ter uma alterada, né? Podia, mas... Eu não sei também qual que usar É que eu acho o marble como coisa suja Como balcão? É Porque ele... É Podia A gente não tem nenhum tipo de outro balcão A gente podia fazer... Madeira Pode fazer de madeira Porque o balcão pode ser de madeira Qualquer tipo de madeira que você quiser É que não tem nenhuma aqui, assim, disponível, ó Tem um panquinho de carvalho Pode ser? Não Não? Não Acho que podia ser de... De algum... Chata demais O quê? Nada? Não abre minha boca Eu tô vendo que você fala de madeira, cara Eu? Jamais Roroso Mas vamos fazer assim, ó Vamos fazer... Como que é o nome? Fazer um balcão de centro aqui Ó, vou falar a minha ideia Vai ter aqui um negócio no centro aqui Gente Aí aqui também vai ter um negócio aqui E muita prateleira, Amãozinho Muita prateleira Eu trouxe um negócio da mesa do deco pra cama Pra gente já pegar as coisas dos pets aqui Eu vou pensar que em como a gente já fez esse balcão Eu quero fazer de um bloco legal Deixa eu procurar um bloco legal aqui, gente Procura um bloco legal Boitei Amazine Oi, amor Tive uma ideia Já Fui lá em casa Com a morrida de fome O que foi isso? Pode me distrair, droga Ó, eu tive uma ideia de a gente usar madeira azul aqui Tá, madeira azul Ah, Magic Wood É A gente tinha um pouco lá Porque eu não sei, acho que combina na azul Quer que eu coloque? Já vi que você já tá fazendo tudo errado já? Fiz errado? Não era assim, né? Não Não é Coloca aí pra lá Tem que dar um ar de balcão Ar de balcão Qual que é o ar de balcão? Assim Nesse ângulo aqui, ó Viu? Não deu certo aqui, ó É que não sei se ela faz a curva aqui, ó Não é pra fazer É uma escada como qualquer outra escada Não faz Não faz, não Ela não faz a curva Ela não comporta-se Da forma que é pra se comportar-se Não Ela fez a curva do lado errado Quer ver? Vou colocar ela aqui assim Agora vou colocar uma aqui assim Ah, deu errado Ela fica errada, a curva Gente É, baiamos a plena Go home, you're drunk Faz assim, ó Melhorou, melhorou Melhorou muito Obrigado Você acha que fica melhor aqui também, assim? É, pra combinar agora já, né? Já que... Ah, ficou interessante Ficou bom Ficou bom Ai, moça, o que você quer comprar aqui, né? Nossa, lá chega Lá chega, né? Ó, e aqui, mamãzinho Você acha que pode ser assim mesmo? Simplão? Ou, tipo, em algum... Você achou simplão? Não, eu achei Não, tá bonito Tá bem bonito Ah, e aqui a gente pode colocar aqui assim, ó Que aqui tem que ser, né? A asso pra atilheira pra vitrine A asso pra atilheira da vitrine, exatamente É, então... Eu acho que não Eu acho que sim Pode ser assim A atilha essa daquilo aqui, ó Só que ficou muito Só ficou too much Ficou too much, sim A atilha aqui assim, ó A atilha ele daí E daí, sabe o que dá pra pôr em cima aí? É Tem a casa de cachorro Porque ela é enorme, ó Deixa eu ver Deixa eu ver, ó Ela é muito gigantona Ela fica meio pra fora, né? Não, acho que é melhor deixar a casa de cachorro nesses cantos aqui, mamãzinho Nesses cantos aqui, deixa eu ver É, testa aqui Deixa eu ver aqui Ah, ficou legal, ficou legal O problema é que ela gasta bastante material Não sei se a gente vai ter coisas o suficiente Tipo, até tem, mas... Ah não, foi de boa Achei que ia gastar muito Tá, mas então agora vamos começar aqui a decoração, mamãzinho Porque a estrutura dela está praticamente pronta Eu gostei da madeira azul Achei que ficou diferente Ficou bonita Ficou interessante Ficou bonita Ficou bonita Tulipa, você quer alguma coisa do pet shop também? Você não tem um bichinho nela, Tulipa Tulipa não tem bichinho Tulipa não tem bichinho, é verdade Tulipa não tem bichinho, não É tudo por ali nessa vida, né? Você deve estar meio bravo com a gente, né, Tulipinha? Tulipinha está participando de uma aventura conosco Ela que fica feliz Pô, Tulipinha, você fez aqui o pet shop Vou deixar você escolher um bichinho depois, tá bom? Tulipinha faz toda a construção Vamos... O que que é aquilo na janela? Tá vendo, meu amor? Você tá vendo aqui? São many queens São many queens Ih, gente, deixa eu mostrar aqui como ficou Mais ou menos a nossa lojinha aqui do pet shop Ah, ficou bonitinha, vai Gente, nós enfiamos um monte de bonequinho aqui Mas esse bonequinho não é para o seu filho Não é para a sua criança É para o seu bichinho morder Muita gente... Fica brincando Fazer companhia para os bichinhos também É verdade, né? Os bichinhos mais solitários, né? Exatamente Quando você adota um filhotinho, né? Tipo, ele tinha lá seus irmãozinhos e tal Ficava lá dormia quentinho com a mamãezinha dele Aí você faz o que? Coloca um bichinho de pelos Para não sentir sozinho, né? Exatamente Na caixinha, eu faço isso Aí, gente, a gente fez uma mudança aqui, ó A gente colocou essas mesas de vidro aqui No lugar das coisas de azul Porque a gente achou que ficou... Ficou mais leve, né? Mais leve O que que vocês acham? Vocês concordam? Eu concordo, Tinha Ai, que bom, gente Meu Deus, dois creepers ali Ai, meu Deus Tulipinha, fica aqui, Tulipinha Fica aqui, bonitinha Volta aí dormir E, gente Se vocês tiverem sugestões Do que mais a gente pode fazer aqui no Pet Shop Eu não sei Eu acho que não sei se mais tem mais coisas Eu pensei que tinha muito mais coisas Para colocar em Pet Shop Ah! Mas não tinha Mas eu achei que ficou bem bonitinho Tá ótimo Por que você tá dando risada? Porque eu não vi nada engraçado acontecendo aqui Olha ali, olha aqui O safado tem vindo aqui que eu tava escorreria Tá morrendo Tá ficando da loja aqui, amor Cuidado, cuidado Ah, socorro Morre, desgraça Nossa, ele tem mais... Nossa, esse é perigoso, esse é perigoso Esse bate na Tulipinha Lair do Slair você tem que compartilhar os vídeos Tá bom? Em qualquer rede social Menos Google Plus Porque ninguém usa Certo, tá bom? E se você tiver o Minecraft original Você compartilha E coloca lá no seu compartilhamento Marcando a gente O seu ID Do Minecraft original Ou o seu nick Como o meu Tipo, é dia 28 Lua, é look 23 Eu coloco o seu também Caso o seu seja do PE Ou o pirato O que você tiver aí Você vai ter que mandar um e-mail Que não seja do PC, né? É, exatamente Vai ter que mandar uma print Do seu compartilhamento E a sua skin por e-mail Que fica aqui embaixo Tá bom? Hoje nós vamos ter Quatro pessoas aqui Gente Por que quatro pessoas? Porque os últimos dois vídeos Não deram mais de 10 mil likes Pois é Então vai ficar Não vai ser seis pessoas Não, vão ser quatro dessa vez Vão ser quatro pessoas E agora eu vou checar lá Os nomes das galeras Pra gente mudar aqui Vamos lá Tulipinha Estou ansiosa para conhecer Os novos amigos? Eu sei que você está Então venha comigo Venha comigo Estamos todos? Vamos lá Vamos começar aqui pela primeira, né? Porque a gente começa pela primeira Oi, Matos Carol Matos Carol Que vai fazer aqui as vendas Tudo bom, Matos Carol? A caixa aqui Ela está aqui nas vendas Ela está aqui nas vendas Você gostou do seu notebook de Creeper? Então, mas aqui a pastel Ela veio Ela acabou de comprar Essa toquinha aqui na loja Ela comprou A gente vende É que a gente não mostra ainda Porque é lançamento, sabe? Só ela aqui Ela veio de pijaminha Aqui na loja Que bonitinha E temos aqui também O Kaito Kaito Shion Olha que bonitão Olha aqui Tem cabelo todo chulo Também está dando uma olhadinha Nas novidades Do mundo pet shop aqui Eu conheci também Conheci aqui Está dando uma olhada aqui Nas casinhas Qual que eu compro? Compre essa Compre essa aqui Não sei Meu cachorrinho vai gostar dessa Vai gostar dessa Não sei também Não sei também, Kaito E por último A Ursinha Gamer Ursinha Gamer Ela está pensando se vai adentrar a loja Se não vai adentrar a loja Se ela vai pra praça Não sei Ela virou a cara pra mim Mostra que ela é bem esperta Eu falei com ela Eu fiz aquele negócio Que você dá um toquinho Nas costas E falei Olha pra mim Olha pra mim Ela fez o que? Olha pra mim Olha pra mim Não, não bati não Só fiz um toquinho E gente Então nós vamos ficando Então por aqui Eu espero muito Que vocês tenham gostado Do nosso pet shop Aqui por fora Está bem bonitinho Olha que bonitinho Vamos colocar os movimentos do mato Como a gente fez aqui na loja Também, né Aqui fora Vai ficar bem bacana E gente Um grande beijo Não esquece de deixar o seu like Galera Quanto mais likes A gente bater sempre a meta de like Ter mais de 10 mil likes nos vídeos Vai cada vez entrando mais gente aqui E também De compartilhar o vídeo Pra você ter a chance De aparecer aqui No Live da Suar E por último, gente Nós queremos aqui dizer Que a gente ainda não conseguiu Arrumar o problema do servidor Ainda está caindo Esse negócio Está difícil Não está fácil Está complicado O que a gente tentou mexer Deu muito Muito errado Gente Deu muito errado A gente pensou que tinha perdido tudo Por alguns segundos E aí a gente voltou Que era isso Então a gente está tentando Mas está difícil Essa situação Não vou deixar vocês Com falsa esperança Que não está fácil Porque não está Não está fácil não, gente Mamãezinha Olha aqui para mim De aquele chão salzinho lindo E gente Aquele momento lindo do vídeo Um grande abraço E fui